A singularidade acontecerá durante a minha vida? Como modelo de linguagem baseado na inteligência artificial GPT 3.5 da OpenAI, não posso prever eventos futuros com certeza absoluta. A questão da singularidade e quando ela pode ocorrer é objeto de debate e especulação entre especialistas em inteligência artificial e futurologia. Alguns especialistas acreditam que a singularidade poderia acontecer nas próximas décadas, enquanto outros a veem como um evento improvável ou distante. É importante notar que a noção de singularidade é altamente especulativa e envolve muitas incertezas e suposições. A velocidade e a direção do progresso tecnológico, bem como os avanços na inteligência artificial, são fatores-chave para determinar-se e quando a singularidade poderia ocorrer. É possível que novas descobertas, avanços científicos e mudanças sociais possam influenciar a trajetória e o cronograma do desenvolvimento tecnológico. No entanto, é essencial entender que prever o momento exato em que a singularidade ocorrerá é um desafio e pode não ser possível com a nossa compreensão atual. É sempre importante acompanhar os avanços científicos, acompanhar as discussões sobre inteligência artificial e manter-se atualizado sobre os últimos desenvolvimentos na área. Em resumo, a previsão de quando a singularidade pode ocorrer é altamente especulativa e não é possível afirmar com certeza se acontecerá durante a sua vida ou não.